Fala meu povo, essa semana tá rolando a Bienal do Rio aqui no Rio de Janeiro e eu sei que todo mundo tá acompanhando todas as polêmicas que esse evento trouxe para as nossas vidas nos últimos dias. Antes da gente começar a falar especificamente sobre o tema da Bienal e o tema dessas polêmicas que andam ganhando aí cada vez mais espaço nas mídias nas últimas 24 horas, eu queria trazer uma reflexão de uma propaganda e uma entrevista que eu vi essa semana, são dois conteúdos diferentes que meio que se complementam, sobre a série do Globoplay chamada Sessão de Terapia. A Morena Bacarim, que é brasileira e fez Deadpool, enfim, diversos conteúdos lá fora como Homeland também, ela tá participando da nova temporada de Sessão de Terapia e ela deu uma entrevista junto com o Celton Melo, que é o diretor dessa série e que agora nessa nova temporada ele protagoniza também como terapeuta e tudo mais, sentou ali para aparecer na tela. E eles falaram uma coisa, primeiro que terapia é necessária, eu falo isso o tempo todo, eu acho que 100% da humanidade tinha que fazer terapia, enfim, eu tenho todos os argumentos aqui para achar isso, mas eles trouxeram um argumento bem simples, que eu acho que todo mundo precisa ouvir essa frase que eles disseram, faz a gente refletir de fato. Eles falaram o seguinte, que se conhecer pode ser algo extremamente assustador. Saber quem você é de verdade, se olhar no espelho e identificar cada poro da sua existência, cada pensamento, cada reação, cada opinião, cada posicionamento que você tem. Ter consciência de quem você é no mundo e de qual é a sua função pode ser muito assustador porque a gente não conhece a nossa mente profundamente. Então a gente pode se surpreender. Por que que a gente age de determinada forma? É porque a gente é, e aí tem uma lista de motivos. Por que que nós somos desse jeito? É por conta de tais traumas que vivemos em nossa vida, por conta de tais situações que a gente presenciou ao longo da nossa existência. Através da terapia, a gente desmistifica o nosso próprio eu. E isso pode ser assustador porque teoricamente todos nós vivemos com essa capa social de estar sempre sorrindo, sempre concordando e sempre aceitando. Seguindo as leis, seguindo as regras, andando na direção certa da via na rodovia, andando na direção certa da calçada, respeitando o espaço do outro, não se metendo na vida alheia e principalmente no que as pessoas decidem fazer entre quatro paredes. Afinal de contas, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Sobre política e religião, ninguém discute. Porque são assuntos que, afinal de contas, não tem um final feliz. A gente não pode discordar, mas a gente pode concordar e não discutir para não discordar. Porque caso a gente discorde, a gente pode acessar uma parte do nosso cérebro que a gente não está preparado para lidar. E aí, nessa chamada de sessão de terapia, eles concluíram dizendo que fazer terapia e se conhecer pode ser extremamente assustador. Mas é muito melhor do que viver num mundo aí, às cegas, sem saber o que a gente é capaz de fazer. Sem saber como a gente é capaz de reagir em situações de extremo desespero, ou de extrema ansiedade, ou de extremo terrorismo. E eu acho que essa mensagem de se conhecer pode ser assustador, mas é melhor do que não saber quem a gente é no mundo, a gente pode falar agora um pouquinho melhor sobre o que aconteceu essa semana. Porque a internet, como eu sempre falo para vocês, ela se tornou um ambiente livre de regras e de leis e de controle. Através da tela do computador ou do seu celular, você é capaz de falar absolutamente tudo o que você pensa. Porque você não tem o olhar da sociedade te julgando imediatamente enquanto você fala. e isso é libertador. E talvez as pessoas estejam fazendo da internet uma grande sessão de terapia, em que elas podem abrir a boca e falar exatamente o que elas pensam, seja isso um pensamento errado, correto, criminoso, julgador ou não, porque elas estão protegidas por uma tela. E não tem como o outro ou as outras milhões de pessoas saírem da casa delas e virem até o seu quarto ou até o seu banheiro, aonde você está com o celular ou com o seu computador digitando aquelas verdades que são exatamente todos os seus pensamentos sem filtro algum social, para poder te julgar ou te questionar. A polícia não vai invadir a sua casa para perguntar por que que você tuitou tal conteúdo. Ela não vai invadir sua casa perguntando por que que você entrou num perfil determinado no Instagram e comentou que aquela pessoa era um lixo e deveria se matar. Ela não vai fazer isso com você e você sabe disso. E é exatamente por isso que todo mundo utiliza a internet como a grande sessão de terapia gratuita dos tempos modernos. É por isso que todo mundo tem coragem, é por isso que todo mundo enfrenta todos os seus próprios pré-conceitos e conceitos, aqueles que a gente é criado desde criança, que a gente aprende com o pai, com a mãe, com os tios, com os avós, ou na escola, ou no trabalho, ou com o seu marido, ou com a sua esposa. É por isso que você pega tudo isso, o resultado que você é hoje na sua vida adulta ou adolescente. Afinal de contas, a internet também não tem idade. Está todo mundo lá igualzinho, escondido atrás de um arroba, sem uma foto, às vezes, sem uma bio, sem uma descrição, sem uma personalidade, sem um propósito, sem nada. É apenas um arroba, esbravejando pensamentos e verdades, sem julgamentos, numa grande rede mundial de computadores. E isso é muito louco, porque essa semana, quando o prefeito do Rio de Janeiro decidiu censurar o conteúdo de uma HQ, eu fiquei refletindo muito sobre nós e a forma que a gente cria conteúdo. Vocês sabem que o nome do nosso canal e do nosso site é Coxinha Nerd desde 2011, por motivos de a nossa logo é um salgadinho coxinha, e nós somos nerds. A gente achou ela fofa, decidimos fazer isso e foi. E desde então, a gente enfrenta muitos questionamentos e sabe que a gente enfrenta preconceito também por conta dos adventos políticos que rolaram aqui no nosso país e tudo mais nos últimos anos. E mesmo assim, a gente já pensou e repensou diversas vezes em mudar esse nome, mas a gente sempre cai no mesmo dilema de nunca foi político, sempre foi um salgadinho. Mudar o nosso nome não seria dar razão àqueles que sempre questionaram o nome do nosso conteúdo e o nome do nosso site? E por isso a gente sempre se manteve isento de falar sobre qualquer questão política ou tudo mais. Só que eu acho que agora, com a resposta do roteirista dessa HQ polêmica Vingadores, a Cruzada das Crianças, eu acho que a gente ganha nosso espaço de fala, sabe? Ele respondeu o seguinte, os jovens vingadores, essa história que inclusive você pode ver com mais detalhes lá no nosso Instagram, que eu postei uma lista de curiosidades, um álbum lá para explicar para todo mundo que não conhece a história, qual é o conceito da Cruzada das Crianças. Ele falou, vendo o prefeito da cidade do Rio de Janeiro criticando em 2019 uma HQ que teve a sua história iniciada em 2005, há 14 anos atrás, a única coisa que eu consigo concluir é que ele não esteve tão atualizado assim em cultura pop, como talvez devesse, já que ele pretende incluir isso na agenda de luta do governo da cidade aqui do Rio de Janeiro. E isso é muito louco, né? Porque há meses, assim, há anos, eu falo aqui no canal que um filme não é apenas um filme, uma série não é apenas uma série, uma HQ não é apenas uma HQ. Ela é, sim, um ponto de partida para você discutir novos conceitos e discutir novos pré-conceitos também da sociedade. E estudando um pouquinho, eu nunca li A Cruzada das Crianças, eu estudei um pouquinho o roteiro dessa história, eu estudei um pouquinho sobre o Alan, que é o roteirista extremamente inteligente pelo conceito e pela história que ele criou ali. E eu queria só explicar para todo mundo brevemente como funciona o raciocínio lógico dele ao contar essa história. Quando Os Jovens Vingadores foram criados em 2005, o propósito dele era trazer um refresco para a Marvel, para a história da Marvel e as historinhas todas que eram escritas ali desde 1961, quando começou lá com Stan Lee e o Quarteto Fantástico e tudo mais. E o que ele traz ao longo das nove edições desses Jovens Vingadores é uma quebra de pré-conceitos e de posicionamentos da própria Marvel. É quase que a empresa fazendo um mea-culpa com alguns destinos de personagens ali que carregavam, sim, muita intolerância e muito extremismo dos próprios personagens de dentro das HQs. E a grande personagem que agora até vai ganhar um conteúdo exclusivo sobre ela para que a gente possa entender melhor esses sentimentos é a Wanda, a feiticeira escarlate, que lá na década de 80 fez uma grande chacina, teve inúmeros fatos ali em que ela reagiu com os seus poderes de forma descontrolada e acabou fazendo muita coisa em massa, prejudicando muita gente em massa. E ela foi isolada pelos outros heróis da Marvel para que ela não fosse acessada e tivesse todos os seus poderes isolados do mundo, já que ela era uma pessoa descontrolada e não sabia viver em sociedade. Ela se descontrolava em termos de magia por conta das suas emoções. Se você abrir um parênteses aqui e fizer um recorte sobre a mulher e a história dos quadrinhos, você consegue entender muito do que essa frase significa. Eu sei que não é todo mundo que vai fazer isso, mas eu vou só repetir e eu tenho certeza que muitas mulheres, principalmente aí do outro lado, vão conseguir entender. A Wanda, ela perdeu o marido, o amor da vida dela, ela perdeu os dois filhos gêmeos que ela teve, ela teve a sua memória apagada, ela era uma mulher que não conseguia controlar suas emoções por ter magia. Ela poderia ser apenas uma mulher que procura uma luta de boxe ou uma dança ou uma academia para extravasar todos aqueles hormônios e aquelas emoções que ela não consegue controlar. Mas, ela tinha magia e aí no momento que ela se descontrolava, esse poder potencializava e ela acabava fazendo coisas que não eram o objetivo inicial dela. Por conta disso, ela foi isolada por ser uma mulher descontrolada para viver em sociedade. Eu não vou nem me desenvolver muito nesse tópico. Vocês agora pensem aí o que isso significa ao longo da história para todas as mulheres. Mas, o grande fato é que os filhos dela eram crianças com poderes e ela esqueceu que eles existiam. E eles fazem parte dos Jovens Vingadores e acaba que um deles, que é o Wiccano, ou Wicam, no nome original lá do Young Avengers, ele acaba se descontrolando numa determinada situação e também mata muita gente. Ele mata 20 pessoas no meio de uma batalha e aí os Vingadores entram em alerta por conta disso e decidem fazer um diagnóstico nele porque acham ele muito parecido com a Feiticeira Escarlate. É meio que o mesmo caso, assim. E aí o próprio Wiccano tem várias sublinhas aqui essa história, mas a grande sacada da história do Alan para a Cruzada das Crianças é que ele, o Wiccano, decide ir em busca da Wanda para entender por que ela foi isolada de todo mundo e por que ela merece uma redenção. Ele não queria matar pessoas, ele matou sem querer. E ele é um homem, agora, em 2005, no início dessa história, tentando contar a verdade dele ali acima de tudo e sendo julgado. A Wanda foi isolada, ela sofreu consequências por ser descontrolada e ele se sente quase que conectado a ela por conta disso e ele vai atrás dela. Nessa história, o que o Alan trouxe foi uma mea culpa da história da Wanda da década de 80. Quase como se ele estivesse falando assim, desculpa por ter sido extremista com você, desculpa por ter sido intolerante com você, você tem cura. É só a gente te dar atenção, é só você prestar atenção nos detalhes. Você não precisa ser isolada porque você não sabe viver em sociedade. Talvez o que você precise é aprender, é entender como viver em sociedade, é diminuir um pouquinho, talvez, os seus anseios. O que você precisa talvez seja de atenção, de uma mão, de um braço amigo, de um ombro. E o Icano traz isso, só que o Icano é homossexual e ele tem todo um relacionamento dentro dessa história que também é muito sutil, ele não precisa ficar dando satisfações da vida dele sexual em momento nenhum na história. E a grande sacada dessa história é que ela se transformou numa saga de tolerância, numa saga de discussão sobre conviver em sociedade e respeitar o outro, escutar o outro acima de tudo, entender o que o outro está fazendo e não julgar, questionar e não determinar quem o outro é. E aí quando eu vi tudo isso essa semana acontecendo e eu vi o posicionamento do roteirista da história falando sobre o atraso do conhecimento, depois eu vi sobre a história de fato e entendi sobre o que ela falava e qual era, afinal de contas, a cruzada das crianças e o que eles estavam indo fazer naquela história ali, eu fiquei refletindo sobre a nossa própria saga na vida real de posicionamentos. Isso que eu falei no início do vídeo sobre a internet e ela ter se tornado uma grande sessão de terapia em grupo e livre de qualquer julgamento, ela passa inclusive para nós que estamos ali, não só nós criadores de conteúdo, mas todos vocês que olham uma notícia e que imediatamente pensam e esse primeiro pensamento sobre qualquer notícia é o seu posicionamento inicial genuíno. Sabe, quando você vê um casal homossexual se beijando na rua e você fala humm ou quando você vê um casal hétero se beijando na rua e você também faz humm isso te define muito, é como você reage aquele tipo de situação. E quando eu dou os dois exemplos de hétero e de homossexual, por exemplo, e eu vou muito aqui me colocar no palco do exemplo para não ficar apontando o dedo para ninguém, eu lembro de quando eu era adolescente e eu era carregada de preconceitos sociais que eu tinha sido ensinada e eu namorava e saía com meu namorado quando eu tinha 15 anos para ir numa pizzaria ou alguma coisa assim, eu não ficava me agarrando na rua eu não ficava beijando ele na rua eu tinha certeza que eu não tinha necessidade de fazer isso eu fui ensinada a não ficar assim e quando eu via alguém se beijando um casal e amigos meus até namorando e se beijando eu pensava de imediato que aquilo não tinha a menor necessidade então nós somos consequências do que nos é ensinado também e a gente vai trabalhando a nossa reação genuína para todas as coisas a cada dia mas isso significa que a gente vai ser para sempre assim? não hoje por exemplo eu não tenho o menor problema de trocar afeto com o meu marido em público dar um beijo nele abraçar ele passar a mão nas costas dele para mim isso não diz nada sobre quem eu sou isso diz muito sobre o amor que eu sinto por ele e se as pessoas olham para isso com qualquer tipo de preconceito intolerância ou nojo porque tem muita gente que tem realmente não é um problema meu gerenciar isso eu preciso ser quem eu sou genuinamente e eu preciso poder viver no mundo que todo mundo vive da forma que eu sou genuinamente e é muito louco você ver hoje as pessoas tentando determinar como as outras podem agir determinar como as outras podem pensar e determinar o posicionamento das outras pessoas e o fato da gente ter essa grande sessão de terapia acontecendo 24 horas por dia na internet faz com que por exemplo saia uma notícia como essa da censura da HQ na Bienal do Livro e muita gente olha isso e pense eu não posso me posicionar porque se eu me posicionar disser que eu sou contra a censura eu perco seguidores e eu trabalho com seguidores eu vendo publicidade baseado no meu número de seguidores eu não posso e aí as pessoas te cobram posicionamento e você entra num conflito interno entre quem você é nas suas redes sociais e quem você é na sua vida real e aí você ouve pessoas falando cara eu sou super contra isso mas eu não posso botar isso no meu perfil público eu não posso me posicionar porque senão eu perco um contrato porque senão eu perco uma publicidade porque senão eu perco seguidores porque senão eu perco o engajamento as pessoas vão dar dislike se eu estiver falando sobre isso isso é o básico isso é o que está acontecendo todos os dias pessoas não se posicionando com medo de perder alguma coisa só que existe também o outro lado as pessoas que se posicionam sem pensar duas vezes as pessoas que quando olham falam nossa que absurdo e postam alguma coisa e aí você tem a mesma sequência de reações porque as pessoas nos comentários e a rede a comunidade dessa pessoa que se posicionou diz pra ela que ela só se posicionou pra ganhar dinheiro ela só se posicionou pra chamar atenção pra ela ela só se posicionou porque ela queria lucrar com pink money não existe mais a sua opinião existe você esconder o que você pensa porque senão você perde dinheiro ou falar o que você pensa mas na verdade não era o que você estava pensando você é muito preconceituoso dentro aí da sua cabeça e do seu coração você só falou isso porque você realmente queria chamar atenção pra você e essas duas reações diminuem a nossa forma de pensar diminuem o nosso conhecimento sobre quem nós somos sabe por quê? porque nós somos todos humanos e o nosso cérebro é um poço de questionamentos isso que vai pra internet que as pessoas comentam publicam postam não é nenhum por cento do que realmente passa aqui ó dentro dessa caixa de pandora que é o nosso cérebro no momento que a gente se posiciona e alguém fala vocês estão fazendo isso só pra lacrar você pensa eu poderia não ter feito poderia mas eu dormiria bem não sei eu postei eu não sei como seria a minha vida sem postar porque eu já postei mas aí será que eu não deveria ter esperado dois dias pra postar mas se eu tivesse esperado eu perderia o timing da discussão e aí eu estaria falando de forma tardia mas existe forma tardia pra discutir qualquer assunto que a longo prazo evolui a humanidade a sua cabeça faz isso com você essa grande sessão de terapia que acontece na internet não te ajuda porque ela não te traz resposta ela te traz ataque ela te traz definição de quem você é hoje no momento que eu decidi colocar a minha publicação no instagram eu perdi muitos seguidores de novo não Cris fica tranquila você não perdeu você ganhou eu não tô nervosa não é uma questão de perder seguidores é uma questão de que as pessoas se posicionam e todas precisam se posicionar e todas precisam fazer o que lhes faz bem todas precisam estar em lugares que lhe faz bem o que mais tem na internet hoje são pessoas que fazem questão de te dizer que elas não gostam de você e a gente já viu inúmeras coisas na televisão várias reportagens fantástico é mestre de fazer esse tipo de coisa de colocar por exemplo pessoas que já falaram coisas absurdas pela internet como um Rafinha Bastos da vida e que inclusive foi indiciado em diversas situações e no momento que ele pega o Rafinha Bastos e coloca na frente de alguém que foi declaradamente contra tudo que ele falou essa pessoa não consegue fazer isso na vida real ela não tem a mesma força ela não tem o mesmo empenho ela não tem a mesma certeza nós fomos criados nos últimos anos que a humanidade existe nesse planeta para fingir muito bem em sociedade a gente foi criado para fingir que se ama para fingir que se gosta para fingir que se respeita porque a gente ri para um atendente que está talvez no mau dia num restaurante e quando a gente sai dali a gente sai falando nossa atendimento péssimo nunca mais eu volto aqui a gente foi criado a gente foi criado para fingir a gente não foi criado para ser verdadeiro a gente não foi criado para falar o que pensa então no momento que a gente vai para a grande sessão de terapia da internet que não tem ninguém do seu lado te julgando te apontando o dedo e te classificando como uma coisa ou outra a gente se sente livre a gente se sente descontroladamente livre e a gente não sabe lidar com o poder de falar o que pensa a gente não sabe lidar com o poder de se posicionar a gente não sabe se posicionar a gente prefere brigar a gente prefere discutir a gente prefere entrar em guerra polarizar extremizar absolutamente tudo todos os assuntos porque a gente não foi criado para se tolerar a gente não foi criado para se respeitar a gente não foi criado para se amar esse período que nós estamos vivendo agora e eu agradeço muito por estar vivendo esse período ele não é melhor do que o período que a humanidade vai viver daqui a bons anos a gente não precisa se preocupar com as perdas que acontecem agora nesse período a gente está em processo de mudança a humanidade está em processo de mudança todos os extremos em algum momento vão se equilibrar todas as polarizações em algum momento vão acabar a gente não sabe como mas não vai ser sempre assim não tem como ser sempre assim o que a gente está fazendo agora é quase como que saindo da casca de um ovo a gente vivia ali preso numa sociedade perfeita sem defeitos em que ninguém se metia na vida de ninguém e todo mundo era livre dentro da sua casa dentro das suas quatro paredes eu não precisava contar para você como eu pensava ou qual era a minha visão do mundo ou qual era a minha ideologia de mudar o mundo eu não precisava falar isso com você eu só precisava sair com você toda sexta para tomar um chope a gente podia ser amigo a vida inteira sem se conhecer de verdade a cultura pop está aí mostrando exatamente isso para a gente quantas histórias você já assistiu de amigos que eram amigos sem se conhecer por anos em que a reviravolta do filme é literalmente um amigo virar para o outro e falar eu estou feliz de que agora eu posso ser eu mesmo com você quantas vezes você já não viu esse plot maravilhoso num filme hollywoodiano que levou o Oscar essa é a história da humanidade então se eu posso ousar te aconselhar afinal de contas a gente também foi criado para entender que se conselho fosse bom ele não seria dado ele seria vendido exatamente para diminuir a capacidade que nós temos de nos ajudar olha que surreal a gente foi acostumado a não confiar um no outro eu estou quase indo muito longe para fazer uma teoria de conspiração sobre o planeta terra mas sério é muito louco como a gente é acostumado a não confiar um no outro como a gente é criado para isso então se eu posso ousar te dar completamente de graça um conselho e se eu atingir como o algoritmo promete 1% do meu público desse canal do youtube que tem 130 mil seguidores se eu alcançar 1% desse povo que está aqui nesse canal e se desse 1% apenas 1% dele realmente aceitar o meu conselho eu já fiz muito mais do que eu poderia fazer se eu não tivesse dado o play para iniciar esse vídeo aqui para vocês o meu conselho é o seguinte não tenha medo de dizer o que você pensa não afogue o seu posicionamento seja ele bom ruim genuíno ou não não se importe com que o outro vai falar do que você é e do que você pensa fale se a gente se acostumar a levar essa grande sessão de terapia da internet para a vida real se a gente educar os nossos filhos as futuras crianças os futuros adolescentes e os futuros adultos a não esconder os seus sentimentos a não esconder quem eles são a não ter vergonha de pensar a não ter vergonha de se posicionar se a gente souber passar isso para frente lá no futuro em algum momento todos esses ditados que limitaram a gente de alguma forma já vão ter morrido e as pessoas vão ter encontrado uma nova forma de viver com tolerância uma nova forma de viver em sociedade respeitando os espaços mas respeitando porque respeita mesmo e não respeitando não falando sabe não é um falso respeito é um respeito mesmo de coração é eu olhar para você e ter a plena consciência de que eu não tenho absolutamente nada a ver com a sua vida de que eu não pago as suas contas de que eu não estudo por você de que eu não crio seus filhos por você nada eu não faço absolutamente nada para definir quem você é e a gente vai fazer uma comunidade muito melhor assim os nichos acontecem positivamente ou negativamente para isso para que a gente se sinta abraçado dentro de uma comunidade que pensa como nós só que existe um nicho que a gente não consegue mudar somos todos humanos nosso corpo é exatamente igual nossa estrutura é exatamente igual a gente pertence a um nicho obrigatório que é o nicho da humanidade e a gente não pode renegar isso a gente não tem como deixar de ser humano mas a gente pode ter atitudes desumanas e é isso que está fazendo com que a gente se afaste cada vez mais da nossa essência e que a gente entregue para quem é intolerante exatamente o que eles esperam desunião então vamos tentar fazer com que a gente seja melhor no futuro se não para nós para quem estiver aqui no futuro porque se não a gente destrói tudo a gente destrói quem a gente é o planeta que a gente vive e tudo que a gente pode ser e construir no futuro eu acho que não é um preço muito bom a se pagar para viver de forma descontrolada apontando dedos polarizando tirando essa união que foi tão bonita no seu princípio é o motivo pelo qual a gente existe enfim eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho da minha mensagem que seja eu espero juro alcançar o meu 1% do algoritmo que está aí do outro lado e eu realmente espero assim que esse seja apenas mais um caso em que a gente reflita sobre quem nós somos e a responsabilidade que nós temos com o nosso planeta com a nossa existência e com todo mundo que a gente conhece a gente não precisa só acordar bem todos os dias a gente precisa fazer o bem também para todo mundo e não só para quem é conveniente enfim beijo e eu espero que a gente seja menos intolerante em algum momento e até a próxima tchau